Nós vimos Lula fazendo uma turnê pela Europa, sendo recebido pelo Macron, sendo recebido pelo Olaf Schultz, sendo recebido pelo Premier Espanhol, aplaudido de pé pelo Parlamento Europeu. Já há uma movimentação por parte de alguns embaixadores de países chaves, como Argentina, Espanha, França, para tão logo o Tribunal Superior Eleitoral declare o resultado final das eleições, os chefes de Estado desses respectivos países já se manifestarem reconhecendo a vitória do que se espera que seja o presidente Lula, ao que tudo indica, pelas pesquisas. O senhor acredita que realmente haverá um rápido reconhecimento do resultado das eleições por parte dos principais países, das grandes economias do mundo? O senhor espera esse rápido reconhecimento? E aproveito também para acrescentar aqui uma pergunta, que é do Jaime Filho. Se vencendo as eleições, o senhor acredita que os militares irão voltar para a casinha? Porque eles ganharam muito prestígio no governo Bolsonaro, passaram a ocupar cargos civis no governo, são mais de seis ou sete mil militares ocupando cargos civis no governo, receberam muitos privilégios, e ocuparam não só o Ministério da Defesa, mas vários outros ministérios estão dentro da estrutura do Estado. Não vai ser um pouco complicado dialogar com os militares numa eventual vitória do governo Lula? Com relação à primeira, eu não sei se tem movimentação, eu não participo de nenhuma movimentação, mas eu acho que isso vai ocorrer. Eu acho que isso vai ocorrer pelas razões que eu expus antes. Eu acho que o mundo está preocupado com o que vai acontecer no Brasil, e isso envolve governos de esquerda e governos de direita, inclusive de centro-direita, mas que tem, digamos, apego às formalidades da democracia. Então, eu acho que é muito provável que isso ocorra, independentemente de qualquer movimentação. Com relação à segunda, eu não gosto muito de falar dos militares, os militares não existem. Quer dizer, existe uma corporação, mas eles não assumem como os militares. O que existe são as forças armadas, como instituição. E as forças armadas, o peso, não só das hierarquias, mas o peso, dependendo da função ocupada, é muito diferente. Então, eu me preocupo no que pensa o alto comando. Mas eu acho que o alto comando, pela própria posição que ocupa, independentemente até das posições individuais, ele tende a ver essas situações de uma maneira um pouco mais de longo prazo. e tende a ter um maior sentido de preservação da instituição. Então, por isso, é uma das razões pelas quais eu tenho uma certa confiança de que não haverá uma ação militar golpista. Eu acho que a gente tem que se preocupar agora em ter a eleição, mobilizar ao máximo, tanto interna quanto externamente, a atenção da população para que as eleições corram bem. Obviamente, ganhar as eleições. E o resto, eu acho que ocorrerá. Pode haver uma turbulência aqui ou ali, mas não vai haver um impedimento, não haverá nem atrevimento nesse sentido. Porque nunca houve, nunca houve, eu volto a dizer, nunca houve uma prevalência dos militares que não tivesse um apoio externo ou uma conivência, pelo menos, muito grande da mídia, da elite econômica e de certas potências internacionais. Até a próxima. E aí E aí Tchau.